Isso, eu vou chegar, vou apresentar a vocês aqui a minha casa Isso, vocês estão vendo agora Deixa uma fachada aqui, uma fachada Mostra a rua, mostra a rua da casa Os vizinhos, isso, a alvocheira, a barra, a roupa de dinheiro, a casa Corta o resultado aqui, corta o eletrônico, faça um pouquinho A garagem Tem até uma redinha A garagem, a redinha para dar uma descampadinha de vez em quando E olha, não tiver nada a fazer A vista lá atrás Isso, depois você filma a vista lá A parte interna agora Filma aqui Sala Quatro Quatro Mais um quarto Dá uma bagunçada Dá uma bagunçada Dá uma bagunçada Isso, banheiro Todo sujo Filma bonitinho aí Isso Beleza Tranquilo Cozinha 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 Quatro Quartinho de bagunça Arinha de serviço Arinha de serviço Pegue aí Arinha de serviço Cozinha Agora vem aqui E uma vista bonita que tem aqui O fundo A fonte O vasco está em cima Um arco-íris Ótimo Aí desce aqui no quintal. Ei, Anderson, desce aqui no quintal. E da sacolinha, pega o limão. Os limões, né? Olha o topo! Esses deixam lá de apagar também, né? Não, os buchos mesmo, estão maduros. Filmou direitinho aí? Simão. Beleza, então dá um clique em mim aqui. Na porta aqui. Dá um clique.